Hoje vou para aqui fazer umas invenções. Ah, pois vou. Maçã. Maçã ou pêrola, como é que isto chama? Um bocadinho de hortelã. Um bocadinho de frango já cozido. Por luto com destino, uma frigideira. Mas já vou ter aqui a frigideira, eu quero a tacho. Para ajudar a propagar o vídeo, faça gosto e não se esqueça de subscrever o canal no YouTube. E pronto, vamos então inventar um eu quero a tacho. Vamos lá ver se eu consigo ligar esta coisa, que é sempre um mistério. Agora, oito. Deve estar bom. Pronto, e depois não se poupa no azeite, é o costume, não é? Deixa-se isto aquecer um bocado. Com esse, é pá, estou a fazer isto tudo ao contrário, paciência. Uso o azeite e não tenho... Isto vai começar a ferver, de certeza, antes de eu conseguir acabar aqui de cortar isto aos bocados. Mas paciência, o que é que se há de fazer? É burrice minha, vou pôr isto, vou pôr isto mais baixo, portanto. Pôr assim no 3, que é pá, aquece lentamente, para me dar tempo de cortar isto aos bocados. E pronto. Isto é maçã. Ou perro, ou o que queiram chamar, não é batata. Vou voltar a repetir. Está aqui a recordar, o frango, já que eu lido. Um bocadinho de molho, um bocadinho de molho. E agora, vou aqui ver uma coisa, já vai, para ver se há, vou ver se há. Olha, há uma alheira. Essa não tinha dito. Passava por água. Que é para ela desalheirar um bocado, não é? O termo técnico é desalheirar, o termo técnico mesmo. Ora, pronto. E agora? Agora, sim, vou pôr isto. Vou pôr aquilo, ver se dá. Vou pôr isto mais... Mais quente. Bastante mais quente. 7. Ficou no 7. No 7. Ui, pá, o 7 era um jornal tão bom, de espetáculo. Não tem fim que havia, já vai. É, é um jornal de espetáculo, de 7. No tempo em que havia jornais, pois. Chegou um garfo. Ora, serve mesmo um garfo destes. Portanto, um garfo destes. E quando isto estiver a fazer... A gente, então, põe... Primeiro tem que experimentar. Ainda não está. Tem que fazer... Como deve ser. Tem que ir para ali, a fazer... Como deve ser. Não pode ser um... Um coisinho. É um... Deve dos grandes. Aí é que tem que ser. Isto é trabalhar com vacas e energia solar. Agora, acho que já está. Eu ouvi um pleque. Vamos lá ver. Já, já. Ó. Estão a ouvir. Maravilha. Pronto. Agora, se ele já está. Dou-lhe aqui, com o garfo destes. Com o garfo destes. Dou-lhe aqui. Dou-lhe aqui. Umas garfadas. Que é para o engrafar. Pronto. A alheira fica engarfada. E depois da engarfada. Ah, pera. E vou importar estes pedaços de metal. Que eu não... É pá, não... Tenho medo que me faça mal o estômago. Os pedaços de metal da alheira. É só por isso. Pronto. Já tenho 70 anos. Vou fazer agora. Mais dia, menos mês, menos mês. E este metal é capaz já não... O meu estômago é capaz já não conseguir... Descerradir. Isso. Pronto. Fazer isso. Pronto. Ora, isto agora. Isto foi o paleio. Para passar tempo. Para ver se o azeite ainda vinha mais. Ó. Maravilha. Agora está, está. Agora sim, já está. Já está como deve ser. Vou agarrar o produto condestino. E pôr cá para dentro. De forma generosa. Produto condestino de forma generosa. Depois já mostro o que é a forma generosa. Há alheira que este é com grelhos e um outro estômago. Olha. São invenções que há do rapaz. Há o compromisso. Quando não prestam, eu digo. Olha, não façam que isto não ficou bom. Se ficar bom, façam. Já há inespectadores que há inespectadores que há inespectadores que há inespectadores que há ines vezes dizem. É pá. Olha, ao camarada do bacalhau, o espectador mandou aí uma mensagem. Eu peço desculpa de não lembrar o nome dele. Uma mensagem muito simpática. A dizer que tinham feito lá em casa e que tinham gostado muito. E eu gosto de saber que as pessoas gostam. Acho que é normal, não é? Pronto, isto. Dá-se aqui uma voltinha. Vou tentar virar a alheia. Já andou de um lado, agora vai andar de outro. Ela vai-se desfazer toda. A ideia é mesmo essa, atenção. A ideia é essa. E agora vou pôr a maçã. Para a cortada. A maçã é o perro. É perro. É mais perro que maçã. Ou maçã molda. Olha, é o que lhe queram chamar. Pronto. Chamem-lhe o que quiserem. Não lhe chamem à banana, que isto não é nada parecido com banana. Chamem-lhe o que quiserem. Estão a ver daí? Ah, vê-se qualquer coisa. Vê-se qualquer coisa. Não é preciso ver, porque... É só um botão frango. Só que o frango já está cozido. Não precisa de vir para aqui agora. E aquele bocadinho que sobrou de produto condestino, é para pôr aqui. Já vou mostrar. A ideia é alheira, muito picante. Muito condestina, não é? Está ali. E à volta, a maçã. O perro, o golden. Olha, o que queiram chamar a isto? Porque eu não sei bem o que é. Eu mostrei no princípio. Portanto, é aquilo. A propósito, não vão comprar isto. Tentem não ir às grandes superfícies. Ou pelo menos não ir ao continente e ao pingo doce. Vão àqueles que compram, aos comerciantes no local. E ao peixe, quando não dá para ir ao mercado. Vou... Vou a uma coisa que é do Lido, mas que não é do Lido. Também lá, peixaria. Eu acho que aquilo até é peixe que vem de sinos. Eu gosto muito de peixe de sinos. Uma bracha, uma beijinha. Restaurante, melhor, restaurante de peixe que eu conheço. Uma beijinha na doca de sinos. Uma bracha. Agora, lá para Abril, vou lá passar, não é? E já está o parvalhão. Não tenho outro nome. Um parvalhão que anda aí. Pôs aí umas mensagens a dizer. Ah pá, tu fazes aquilo porque depois acabei a comer agora, porque tudo que é cito e tal. Só pelo menos devia... Para não ser uma besta, devia-te opinar para os restaurantes a perguntar quem é que foi boa conta. Uma besta. Mas enfim. Nos últimos tempos tem-se criado aí uma malta com verdades à tramp. Verdades alternativas. É dito por eles, é assim. Se não for paciência, passa a ser uma cabada de... Enfim. E no outro dia estava a pensar aquele rapaz que era sozinho e agora já são alguns doze lá na Assembleia. essa rapazola que os subsídios dependentes acabaram aí com os subsídios dependentes. Mas ainda sempre a dizer os gigantes que vivem são subsídios dependentes. Essa rapazola nem sequer tem inteligência suficiente para ver que os maiores subsídios dependentes para ver que os maiores subsídios dependentes deste país são os grandes... Alguns. Alguns grandes empresários, nem todos. Nem todos. Alguns grandes empresários, banqueiros e companhia limitada. E que eu saiba, não conheço nenhum cigano banqueiro. Sei de um que foi presidente de Câmara aqui na região de Saloia e foi um bom presidente de Câmara porque o conselho dele, que é Torres Vedras é, por exemplo, muito melhor. Está muito melhor do que está a Sintra. Por exemplo. Mas, enfim, essa rapazola que não nascesse tinha que ser inventada essa seita já anda aí para a Europa toda e também cá chegou. Mas, pronto, como viram eu tenho um morro de simpatias por essa malta. São gajos muito inteligentes, eles. E, principalmente, politicamente muito sérios. Mas, enfim. Mas, enfim, há malta aqui que está envoltada e com a razão de estarem envoltados porque isto que têm andado a fazer ao país não é coisa que se faça. E depois vão na conversa desses gajos que vêm exatamente dos partidos que andaram a fazer isso ao país porque ele vem de um grande partido aquele que está lá ao lado dele sem qual é o caralho, barba. Também vem de outro grande partido por aí fora. Frango. Chegou agora à altura de pôr o frango com um bocadinho de molho como eu disse, viram? Um bocadinho de molho. Em vez de ser batata é maçã e leva a lheira e frango. O frango já estava cozido. Então sabe? Quando a gente coza um frango para qualquer coisa para fazer uma canja ou isso, guarda assim um bocadinho e depois lá vai que amanhã está lá hoje que amanhã já não há. Pronto. Tem que se mexer para não colar porque o lume está alto. O lume não. Isto aqui não tem lume. Estou a ver a ideia da coisa? O que é que faltou aqui? Embora como tem picante com isso muito menos sal. E a alheira também já tem sal. Mas como é bom as pedrinhas não é preciso muito. eu não pus quase nada. Portanto, vou lá outra vez agora se dá problema e não saiu nada. E um molhozinho para engrossar. Mete-se um bocadinho o juízo da madeira ou favaios um ou outro. Pensa um bocadinho. que é para dar com a fruta com a maçã ou pera ou algo que é isto. Esta pinguleta vocês estão a ver vai dar para dar com a fruta. Isto é vinho. Dar com a fruta. Ficou líquido com o vinho e a gente mexe mais um bocadinho para libertar os vapores do vinho. Santinho. Vão a ver? Maravilha? Hã? Maravilha. Maravilha digo eu que ainda não provei. Depois quando isto já estiver mais ou menos desliga-se o lume e deixa-se apurar. Eu estou aqui a dizer estas coisas e a fazer esta alheira e até estou a admirar que o patronato ainda não ter aparecido aí a inspeção geral. Eu até acho que o Gogol o grande escritor ucraniano ucraniano Gogol quando escreveu a peça não é russa é ucraniano quando escreveu a peça do inspeitor geral até foi a pensar numa pessoa que eu conheço pronto está feito antes que eu me espalhe a dizer mais disparados está feitinho eu depois de provar digo se está bom ou não. Tão farinheira o produto condestino é que não sei porque acho que exagerei ainda por cima que estou a dieta pá vou ter que comer um pinho tinto vamos lá ver o que é que tenho aí para servir de extintor tenho aqui olha tenho aqui um mula velha um mula velha mas eu não vou abrir isto sozinho o patronato agora também não diz que está a fazer dieta pronto tenho aqui tenho aqui aberto tenho aqui aberto um duas quintas que ainda vai por aqui e isto chega bem e o duas quintas aguenta-se aberto semanas até está melhor depois de respirar é verdade o que é que anda para aqui pá heredade das mouras olha e está por aqui isto isto aqui anda com maus usos para chegar às garrafas assim maus usos e um Santa Vitória Santa Vitória eu não conheço vou abrir numa das próximas Santa Vitória isto acho que foi o meu amigo Malato que trouxe Malato mas não é o o da RTP é tio dele é tio desse se o da RTP não o vejo há anos trabalhámos junto no Porto não o vejo há anos esse pirata ora este Santa Vitória tem 14 graus e alentejano fica para a próxima aqui a servir de extintor agora vai a duas quintas ah ai viva a república já agora agora para castigo puseram-me a lavar hoje e eu a ir para a cozinha bom eu tinha dito que se a coisa não resultasse chegava ao fim e dizia prometi não foi pronto desta vez não resultou não é propriamente o tacho de janela aberta que é a última classificação mas não estava a grande coisa podem fazer mas façam apenas com as maçãs e com o frango a farinheira na minha opinião ficou ali a mais tem um paladar muito intenso e não resultou agora só com o frango e maçã resultou eu comia a maçanita e o frango e pronto o Gaspar diz que adorou a farinheira é o resultado final classificação não estava mal e que o tal copinho de tinto escavou mas façam sem a farinheira eu disse farinheira disparado alheira alheira ou seja este prato não quer alheira para ajudar a propagar o vídeo faça gosto e não se esqueça de subscrever o canal no Youtube no Youtube